A violência sexual contra crianças e adolescentes é considerado um dos problemas de saúde pública e violação de direitos humanos e gera graves consequências no âmbito individual e social. Faça a sua parte. Diga não à violência sexual. Diz que sem. É papel da sociedade proteger as crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência, incluindo a violência sexual. Não se calem. Denuncie. Ela age de forma silenciosa e os agressores são, na maior parte, os próprios pais, padrastos, familiares, namorados ou pessoas bem próximas das vítimas. Faça a sua parte. Denuncie. As vítimas são crianças e adolescentes de todas as faixas etárias, com prevalência de 8 a 11 anos, como as mais vulneráveis. Não feche os olhos. Denuncie. Diz que sem. ou procure o Conselho Tutelar de sua cidade. Abraça o Conselho Tutelar de sua cidade.